E aí chegou um momento que eu tive que, aí eu tive que escolher, né, entre não conseguir mais, na verdade, ficar com o Aloysio, né, todo mundo já sabe, tem os vídeos lá. Eu não sei não. Deixa pra eu quebrar, né? Não, não sei, eu não sei. Todo mundo vírgula, né? Mas aí você saiu de lá, é isso? O que aconteceu? Você tinha um contrato com ele? Eu tinha um contrato com ele. Mas não com a Camila, é a mesma coisa ou não? Não, eu tinha um contrato com ele de produção e tinha um contrato da Camila de agenciamento. A empresa da Camila me agenciava. Ah, tá. E aí o que aconteceu? O motivo. Ah, tá lá na internet tudo. Não tem problema. Você fez vídeo disso? Então, eles terminaram o relacionamento e ele continuou sendo meu empresário. E aí, eu tive que chegar um momento entre escolher continuar na Camila ou ficar com ele. Pelo fato dos dois não... Pô, mas aí te botaram o seu, não tem nada com isso não, velho. Fiquei um pouco cruzado. Tá doido aí. Explica pra eles, não tem nada com problemas seus aí. Mas eu respeitei a decisão. Só que... O que que aconteceu? Aí você ficou sem os dois. Hoje sim, mas na época eu fiquei assim, poxa, velho, o Aloysio, o cara acreditou em mim. Ele trabalhou sem pensar em dinheiro no início, porque tipo, o cara que me ajudou lá atrás, ele pagou o Aloysio pra investir no meu canal, porque ele quis me ajudar. Gostou de mim, quis me ajudar. E aí depois que eu saí do futebol, depois eu perdi o contato com esse cara, o Aloysio falou, não, eu vou, eu aposto em você, eu vejo potencial, eu vejo futuro em você e tal. E aí, os dois terminou o relacionamento e eu tive que optar entre ficar com um e outro. O pessoal lá da Camila falou, olha, a gente não quer que você tenha um vínculo com ele, entendeu? Fizeram propostas pra me desvincular disso. Só que eu ficava, pô, o cara tá com medo. O cara te ajudou, né? É, me ajudou. No final das contas, eu escolhi ficar com ele e sair da família Loures. E aí, eu parei de gravar com a Camila. E aí, ele falou, vamos fazer um vídeo disso. Falei, não, pra quê? Que é o vídeo que você fala, por que eu saí da família? Esse vídeo foi o divisor de águas. Porque esse vídeo, ele deu 1 milhão e 700 mil. Meu canal saiu de 160 mil inscritos pra 300. Pra 200 e tanto. Entendeu? E aí, esse vídeo foi o divisor de águas. Deu uma confusão, caramba, que... Mas eu achei, sim, pra ser bem sincero naquele vídeo. Sim, sim, eu falei de mim. É, exato. E fui grato o tempo todo. Exato, concordo. Falei de mim, fui grato. Só que... Mas a turma não gosta, não. É, entendeu? O pessoal pega tudo pra fazer treta. Onde não tem necessidade. Por isso que deu confusão. Aí, vem site de fofoca e tal. Ah, motivo que o vídeo salta a Camila. Porque a galera começou a sentir falta de mim nos vídeos. Pode crer. Eu tava lá sempre. Todos os vídeos eram vídeos. Há muito tempo já. Há muito tempo. Então, a galera começou aí, pegaram isso pra querer criar treta e querer... E criaram, pelo que eu tô entendendo, né? E criaram, entendeu? Mas aí, perdi total contato com a Camila. Mas eu quero deixar claro também que eu sou muito grato a eles por tudo que me proporcionaram. Se eu cheguei até aqui hoje, primeiramente é Deus e depois por eles, pela visibilidade que me deram. E eu quero um dia reencontrar com eles, conversar. Enfim. Mas eu sei que isso vai acontecer um dia, naturalmente. E aí, eu continuei com o Aloysio, entendeu? E o Aloysio tomou minhas dores. E ele... Aí nós postamos o vídeo, o vídeo estourou e tal. E continuamos, continuamos, continuamos. Só que aí entrou a pandemia, entendeu? E aí eu não conseguia mais gravar vídeo de futebol. Aham. E os vídeos de futebol também não iam tão bem, porque eu... Depois desse vídeo, o público que eu ganhei foi 100% o público da Camila. Sim, pode crer. E o público da Camila é as meninas mais novas, adolescente, feminino. Da zoeirinha ali. Que não gosta de assistir tanto futebol, entendeu? Pode crer. E aí eu tive que adaptar o conteúdo e virei para o entretenimento. Só que meu sonho sempre foi viver do futebol. E aí eu tive que adaptar para o entretenimento. Devido a pandemia e devido a esse público novo que entrou. E aí fui gravando e tal. Aí depois de um tempo, passou o quê? Acho que um ano, um ano e pouco. Eu desvinculei do Aloysio. Entendeu? Eu desvinculei dele. Diversos fatores que aconteceram. Eu não quis mais continuar com ele. Ele fez uma sociedade lá com o pessoal. E eu não estava me sentindo bem. Estava me sentindo prejudicado. E aí eu desvinculei dele. E aí eu fiquei sozinho. Aí eu tive que começar tudo de novo. Do zero. Isso nesse meio de pandemia aí. Fim de pandemia. Exato. Caralho, velho. Tive que começar do zero. Sem saber para onde ir. Foi um momento muito complicado na minha vida. Porque eu tinha uma dependência dele. Porque o cara fazia tudo para mim. Tipo, sabe? Só que eu estava me sentindo prejudicado. Entendeu? E aí eu larguei. E aí eu comecei tudo do zero. Tive que começar de novo. E na luta de novo. Só que aí as coisas mudaram muito. De questão que eu não tinha mais a mesma estrutura. De vídeo. Ah, o computador não abre nem. Google não entrava. É foda. É, para ter que editar. E aí, na raça até hoje. Caramba, velho. Só que também teve... Teve outras oportunidades surgiram, né? Nesse meio tempo aí eu assinei o contrato com a NWB. Que é a Network do Desimpedidos. 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 Obrigado.